Eu começo com uma reportagem 10h30 da manhã. Uma mulher acabou sendo detida pela polícia militar com skank, a super maconha como é conhecida. O quarto batalhão da polícia militar encontrou essa mulher e esse entorpecente, Maria, estava dentro de uma mochila. E dentro dessa mochila estava esse material que aparentemente já seria comercializado. Como assim, Bruno? Porque é o seguinte, eles já vão dividindo, separando, embalando. Porque quando o cliente chega, só recebe o dinheiro e já devolve ali o material que vai ser consumido. E a polícia encontrou essa mulher na delegacia, diante das nossas câmeras, a mulher chegou a chorar, dizendo que está arrependida. 10h30 da manhã, coloca a reportagem no ar, Brasil. Vem cá, você conhece o skank? Se você pensou naquela banda mineira, que tem o Samuel Rosa de vocalista, não é isso que eu estou falando não. Estou falando disso aqui, é a maconha processada, custa R$ 25,00 a grama. Só aqui tem 100 gramas, R$ 2.500,00. Prejuízo que o GAP deu para o traficante hoje, o GAP lá do quarto batalhão, mais um prejuízo para o tráfico. Inclusive, se você olhar aqui, o pessoal já está se modernizando, já vem com a cedinha aqui, dentro do pacotinho, só para o cara comprar e enrolar o cigarrinho do demônio. Olha aqui. Bem modernizada a galera. Ianay foi pego na rua, tentou enganar, ainda tentou jogar a droga, a maior parte pelo menos, no mato, só que esqueceu que estava com as pequenas porções dentro do bolso. Foram até a residência da Ianay, lá encontraram bastante dinheiro e a balancinha de precisão. Arrependido? Não tem como não estar, né? Tem uma mãe de idade já? Você não tinha outra escolha? Tentei já, estava trabalhando também de entrega, mas fui besta, dinheiro fácil. É uma ilusão, né? Com certeza. Agora vai ter que pagar, né? Infelizmente. Infelizmente. Aí, Ianay. Ianay. Tem uma passagem por roubo, segundo ela, não foi nem culpa dela, tinha um menor junto, acabou ficando para ela e agora, tráfico. Está arrependida, principalmente por conta da mãe, está envergonhada, mas vai ter que pagar agora pelo erro, né? Dinheiro fácil, ilusão. Infelizmente, acaba iludindo realmente muita gente a facilidade de você ter o dinheiro sem precisar se esforçar. Infelizmente, vai ter que pagar. Fazendo patrulhamento ali, nova fronteira, onde a gente viu essa cidadã numa moto. A sorte dela, sorte e azar, a sorte dela é que ela viu a guarnição primeiro e dispensou essa mochila com uma boa quantidade de droga. Mas com ela, a gente encontrou algumas porções. E através dessas porções, nós deslocamos até o bairro Paiaguais, lá em Cuiabá, e lá foi encontrado balança de precisão e dinheiro. A gente não satisfeito em entrevista com a mesma, onde ela nos relatou que ela viu a guarnição primeiro e dispensou todo esse material no matagal. Deslocamos até o matagal novamente, aqui em Varja Grande, e é onde foi encontrado esses entorpecentes. E aí, a gente vê a organização também, né, Sargento? Já vem com a cedinha ali, tudo empacotadinho? Pois é, é a primeira vez que a equipe vê dessa forma, já vem embalado e já com a ceda, já pronto para ser consumido. Então, prejuízo, bobiou, o gap pegou. E aí, vai ter que pagar agora, na justiça, o que estava fazendo de errado aí, a IANAI. Com imagens de Júlio Cruz, apoio técnico de Damasceno Carlos, Israel Prats, para a TV Cidade Verde. Às 10h34 da manhã, vai vendo comigo essa imagem, continua na sua tela. Você que vai chegando agora, obrigado pelo carinho, está organizando o almoço, já cortou a verdura, o legume. Coloca os legumes para a criança comer, hein? Coloca a vitamina na criançada. Enquanto isso, vai vendo comigo a reportagem, 10h35, acabou de virar. A mulher chorou arrependida, Marcelo. Disse que faltou uma oportunidade e tal, de serviço e coisa e outra, e acabou envergonhando a mãe. Se só envergonhou a mãe, tudo bem. Se não cometeu outros crimes, está perdoado. Que volte às ruas e volte à vida normal. Mas o duro é voltar, porque é o seguinte, é um dinheiro tão fácil, é um dinheiro tão fácil que eles ganham ali, que acham, não, estou precisando de uma grana, estou precisando de uma grana, eu vou continuar. Mas já tem outros crimes históricos, o criminal, tem uma ficha criminal, ou seja, é fácil meter a mão no que é dos outros e depois chorar. Se diz arrependida, belerê, coisa e tal. Continua com essa imagem. Às 10h35, a polícia continua colocando a mão nos criminosos e aí já sabe, A história sempre acaba no mesmo lugar, na delegacia.